Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus Resolvem se encontrar Ai que bom que isso é meu Deus Que frio que me dá o encontro desse olhar Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus Só pra me provocar Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus Já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus Sem mais laralará Pela luz dos olhos teus eu acho o meu amor Que só se pode achar Que a luz dos olhos meus precisa se casar Amor, juro por Deus, me sinto incendiar Amor, juro por Deus, me sinto incendiar